Mais flexibilidade e praticidade para doadores de sangue. É assim que o governo de Mato Grosso do Sul constrói um estado mais digital com novidades na área da saúde. Com o lançamento dos produtos digitais, nós damos um importante passo evolutivo no atendimento da rede Emossul. Você não vai mais precisar ir até uma unidade, enfrentar a fila para retirar a sua declaração e a sua carteirinha. Agora, eles estão disponíveis com validação digital e QR Code no seu aplicativo ou pelo seu computador. Meu nome é Daniel, sou doador de sangue desde 2012 e com a digitalização da carteira de doador e com a criação do portal digital, eu consigo ter acesso com muito mais facilidade a todos os meus dados de doador de sangue. Como o histórico de doações, em que eu posso acompanhar todas as minhas doações anteriores e assim saber quando eu posso fazer uma nova doação. Como a declaração de doação, que também eu posso apresentar quando requisitado para a utilização de algum benefício que já foi concedido a doadores de sangue. Então, foi uma inovação muito boa, que só trouxe benefícios, acredito eu, que tanto para instituições governamentais, quanto para o próprio doador de sangue. Basicamente, a evolução que nós trouxemos hoje aqui, ela está diretamente relacionada ao atendimento do doador. E antes, para buscar a sua carteirinha de doação, ele precisava vir ao Emosul para retirar os seus documentos e agora ele poderá fazer isso através do seu cartão digital. Inicialmente, a nossa entrega, ela beneficia fundamentalmente o doador. Agilizar o processo de doação para quem mais precisa. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. Legenda Adriana Zanotto